Quando a mamãe deve trazer o seu filhinho para um exame ophthalmológico? Primeiro, para saber se precisa de óculos, ele tem que saber, pelo menos, falar um pouco. Não ter medo de falar. Saber que as figuras, números ou letras é essencial para o exame. E aí podemos determinar se a criança precisa ou não precisa quando fazemos o exame de acuidade visual e a refração com dilatado o olho. É a única maneira de saber se uma criança precisa ou não de óculos.